Em meio à redação do grupo RBA Marabá estão os profissionais que compõem a equipe de colaboradores do DOL Carajás. E é desta redação que são escritas e publicadas as notícias que chegam nas telas dos celulares, tablets, notebooks e diversos outros meios de acesso à internet. E com pouco mais de dois meses de lançamento, o DOL Carajás alcançou mais de um milhão de acessos. Olha, para nós é uma grande satisfação, muita felicidade. Eu particularmente fico muito feliz porque estávamos, para nós era uma novidade, não havíamos ainda iniciado esse processo de trabalhar com notícias por meio digital. Não tínhamos essa expertise ainda, mas o treinamento dado do nosso editor Mauro em Belém, junto com a equipe do DOL, conhecemos todo mundo lá do DOL em Belém. Passamos por um treinamento, trouxemos esse treinamento para cá, para Marabá. Então, isso nos deu maior segurança de entender que nós não estamos sozinhos, ninguém trabalha sozinho. E graças a Deus o DOL tem consolidado exatamente como uma equipe unida. O feito histórico conquistado pelo DOL Carajás mostra que o portal tem conseguido falar com a população da região, que tem acessado o DOL Carajás em busca de informação com agilidade e qualidade de conteúdo. Procurando aproximar o leitor que está no computador, está no celular hoje em dia, e que esse leitor possa se aproximar cada vez mais. A gente tem concluído, tem entendido que o leitor tem realmente gostado, tem apreciado as notícias do DOL Carajás. Procuramos fazer com que essas notícias não sejam dadas ao Léo, sem antes ter realmente uma averiguação adequada. E com certeza, grande parte do sucesso vem disso. Os dados da consolidação do DOL Carajás são do Google Analytics, sistema de monitoramento que acompanha os acessos dos portais de notícias nacionais e internacionais. E mostram que desde o seu lançamento em 10 de setembro, foram 1 milhão e 726 impressões. O DOL Carajás surgiu como uma proposta nova de divulgação de notícias. O portal mostra em seu conteúdo uma home totalmente leve, acessível, visivelmente bonita e com repercussão nas redes sociais, como Instagram, Facebook e grupos de WhatsApp. Nós temos um apoio grande de uma logística dos repórteres de rua, da RBA TV, dos repórteres de rádio também, da Rádio Clube FM 100,7, da Rádio Clube FM 90.1, a FM 91. Uma equipe engajada está unida em levar esse conteúdo para a internet e grande parte do sucesso também é isso. A RBA TV, dos repórteres de rádio e grande parte do sucesso também é isso.